Para de onda que tu é tenente, deixe de drama que tu não é moça Fica de 4 novinh essa buca aqui eu vou te empurrar com fuça Fofusa, 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 fofusa Sei que tu não é mais boça, fofusa, 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 fofusa Fofusa, 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 sei que tu não é mais boça Para de onda que traga de água, deixe de drama que tu não é moça Fica de quatro novinha essa pouca que eu vou te empurrar com o fuxa O fuça, o fuça, o fuça, o fuça, o fuça, sei que tu não é mais boça O fuça, o fuça, o fuça, o fuça, sei que tu não é mais boça O fuça, estrala de minha voz, o fuça, o fuça, o fuça Com força, com força, sei que tu não é mais dançada Mate, viola no beat, esse é brabo Vai começar o jogo, agora vamos brincar Se der ímpar, você chupa, se der pá, você me dá É ímpar, é pá, é ímpar, é pá Se der ímpar, você chupa, se der pá, você me dá É ímpar, é pá, é ímpar, é pá Se der ímpar, você chupa, se der pá, você me dá Se der ímpar, você chupa, se der pá, você me dá Pra você me dá, se der ímpar, você chupa Chama Kaizaba Vai começar o jogo, agora vamos brincar Se der empa, você chupa, se der pa, você me dá É empa, é pá, é pá, é pá Se der empa, você chupa, se der pa, você me dá Max Viola no beat, esse é brabo É empa, é pá, se der empa, você chupa, se der pa, você me dá Se der pa, você me dá Escoto que é Brasil Oficial Pra você chupa, se der pa, você me dá Se der empa, você chupa, se der pa, você me dá Pra você me dá, pra você me dá Se der empa, você chupa, chama a casa, vai A estraladinha vai Max Viola no beat, esse é brabo É empa, é pá, é pá, se der empa, você chupa, se der pa, você me dá É empa, é pá, é pá, é pá, é pá A estraladinha vai Se der empa, você chupa, se der pa, você me dá Se der pa, você me dá Se der pa, você me dá É empa, você chupa, ahhh Se der pa, você me dá Se der pa, você me dá Max Viola no beat, esse é brabo Aquecimento ruim, a estraladinha vai trazer Ela vem jogando a jaca, só pros maloca E joga a jaca, a jaca, a jaca Tô prazer, pai, joga a jaca, a jaca Só pros maloca, pai, joga a jaca, a jaca Tô prazer, pai, joga a jaca, a jaca Só pros maloca, pai, joga a jaca Que só se agraviu oficial A jaca, a jaca, só pros maloca, pai, joga a jaca A jaca, a jaca, a tô prazer, pai, joga a jaca Olha o sol, Kaysara Gliola do bicho A estraladinha vai Aquecimento ruim, a estraladinha vai trazer Ela vem jogando a jaca, só pros maloca, pai, joga a jaca A jaca, a jaca, com prazer, pai, joga a jaca A jaca, só pros maloca, a jaca Max Viola no beat, esse é brabo A jaca, a tô prazer, pai, joga a jaca Só pros maloca, pai, joga a jaca A jaca, a jaca, com prazer, pai, joga a jaca A jaca, só pros maloca, pai, joga a jaca A jaca, a jaca, com prazer, pai, joga a jaca Olha o sol, Kaysara Rapaziola do bicho A estraladinha vai E joga a jaca, a jaca, a jaca, o Brasil vai jogar jaca, a jaca, só cruz maloca, viva e joga jaca A jaca, a jaca, o Brasil vai jogar jaca, a jaca, só cruz maloca, viva e joga jaca A jaca, a jaca, o Brasil vai jogar jaca, a jaca, só cruz maloca, viva e joga jaca A jaca, o Brasil vai jogar jaca, olha o solo, caizar Viola no beat Estraladinha vai Max Viola no beat Esse é brabo Novinha fique tranquilo, se que é sua primeira vez Eu coloco devagar, não boto tudo de bem Estraladinha vai Rrapapá Chama a paisada O brilho, mais devagar Primeira vez Tô com medo de mexer É no setor dos malcriados A jaca, a chora, a chora de faseado Se o DJ me pega, ele arroba meu cabaço Se o DJ me pega, ele abre meu cadeado Vai caralho Eu não fico de frescurinha Abra o Zé Diego, é pra mim, deixa soltinha Vem devagar, sem tira, acaba com a minha calcinha Escoce é grave, oficial Tô com medo Tô com medo Mais devagar, é pra minha primeira vez Tô com medo de mexer Max Viola no beat Esse é brabo Estraladinha vai Chama a paisada Novinha, fique tranquilo Sei que é sua primeira vez Eu coloco devagar, não boto tudo de bem Estraladinha vai Rrapapá Chama a paisada Um pelo, mais devagar Primeira vez Tô com medo de mexer É no setor dos malcriados Minha chata chora, chamada de baseado Se o DJ me pega, ele abre meu cabaço Se o DJ me pega, ele abre meu cadeado Vai caralho Eu não fico de frescurinha Abra o Zé Diego, é pra mim, deixa soltinha Vem devagar, sem tira, acaba com a minha calcinha Porque eu sou virgem, mas também não sou bobinha No pelo, mais devagar É pra minha primeira vez Tô com medo de mexer Max Viola no beat Esse é brabo Estraladinha vai Chama a paisada Chama a paisada